MÓRIO 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 We love Moriocho Good morning. Bom dia, pessoal. Você está ouvindo a Rádio Morio. Aqui quem vos fala é seu amfiprião, Mírio. Que manhã revigorante, não? Aqui vai a música perfeita para começar o dia. E a primeira música desta manhã é? O que eu vou apresentar pra vocês hoje Serão as referências de filmes em Jojo Fico alerta de que este material Com exceção da parte 5 Contém spoilers das partes 1 e 7 Bom pessoal, todos nós fãs da boa música Já sabemos da maioria das referências musicais De Jojo não é o mesmo? No entanto, há também filmes Que espelham referências de Jojo Eles, e sua maioria, são clássicos culturais E aqui eu vou listar alguns Certamente vão faltar muitos E eu espero que vocês complementem nos comentários De toda forma, esse vídeo é um complemento Para o anterior, que fala sobre a referência Cinematográfica da parte 5 dentro do Aura Na parte 1, inicialmente A premissa de Phantom Blood é paralela ao romance Drácula, de Bram Stoker Tendo em vista que ambos acontecem nos últimos anos Do século XIX e envolvem um jovem protagonista Que interage e ajuda a derrotar um carismático vampiro Além disso, ambos também na Inglaterra Embora uma parte de Drácula esteja situada também Na Transilvânia Se você notar com atenção Perceberá que a referência vai além disso Alguns personagens de Phantom Blood se encaixam em outros de Drácula Assim como algumas situações Porém, vou deixar as interpretações a seu critério No entanto, eu recomendo você assistir esse filme Pois todas as definições de vampiro que você conhece Derivam dessa obra As interações entre George Joster e Dario Brando Paralelam várias interações no romance francês de Victor Hugo Os Miseráveis Você deve se lembrar da bela Susan Boyle Cantando e marcando época com a canção I Dreamed I Dreamed George confunde Dario Que estava tentando saqueá-lo George acaba pensando que Dario era seu salvador Assim como o pai de Marius Confunde o corrupto Sr. Tenard Como sendo seu salvador também George também afirma Que deu a Dario o anel que o próprio Dario roubou Semelhante a quando o bispo Miriel Alega ter dado os talheres a Jean Proudian A universidade onde estudam Jonathan e Dio É chamada de Hug Hudson Academy Uma referência direta a Hug Hudson Um diretor de cinema britânico Conhecido pelo filme Chariots of Fire Tido aqui no Brasil como Carruagens de Fogo A música tema do filme Composta pelo grego Evangelis Tornou-se o hino oficial De todas as maratonas e maratonistas ao redor do mundo Pode nos parecer estranho à primeira vista No entanto Os conceitos para o físico de Jonathan e Dio Vieram de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger Cujos filmes eram bastante populares na época Já na parte 2 Há uma certa referência muito interessante com Smoke Brown Ele interpretou o papel de Hubbin Carter Quando foi quase condenado a 20 anos de prisão Por dois policiais racistas Hubbin Carter Conhecido como Hurricane Ou Typhoon Pra quem assiste Trigle né Foi um boxeador peso médio norte-americano No período entre 1961 e 1966 Conhecido por travar uma longa disputa judicial Após ser preso por assassinato Aos 11 anos de idade ele foi condenado ao reformatório juvenil por agressão contra um homem branco Depois de escapar do reformatório Entrou para o exército e serviu na Alemanha Ocidental Após quatro cortes marciais Em 1956 ele foi dispensado do exército Novamente na vida civil Foi preso e condenado por dois assaltos Pena que o Joseph não estava lá A caverna em que Santana é descoberto Se assemelha ao interior da nave espacial abandonada Em LV-426 do filme Aliens Joseph em sua infância É mostrado lendo um padrinho de Superman Quando ele e Speedwagon são atacados por um grupo de sequestradores no avião No anime é mostrado ele lendo um padrinho do Baoh Outra criação do Araki Já que Superman iria gerar copyright e essas coisas Na parte 3 Araki menciona que sua inspiração para o caráter e modo de agir de Jotaro Vem diretamente do ator de Hollywood Clint Eastwood Em algum momento do arco High Christ A tripulação tenta bajular Midler com Jotaro Elogiando-a Kakyoin Sugere que ela soa como o ícone do cinema Audrey Hepburn Que é a terceira maior lenda do cinema Responsável por filmes como Bonequinho de Luxo E A Princesa e o Plebeu Enquanto Joseph usa o Hermit Purple na TV Um dos programas aleatórios mostra Marlon Brando Em seu famoso filme O Poderoso Chefão Quando Polnareff atinge Devo Em seu quarto de hotel Devo cai na varanda Ele está longe de ser encontrado Quando Polnareff verifica seu corpo Essa é uma possível referência ao final do filme Halloween De John Carpenter Yellow Temperance É provavelmente uma referência a The Blob Ou A Bolha Assassina Aqui no Brasil Lembro quão nojento esse filme é Strange Foi possivelmente inspirado pelo conto de Mary Celeste Este foi uma embarcação mercante norte-americana Movida por velas e remos Que foi encontrada à deriva e sem tripulação no Oceano Atlântico Em 4 de dezembro de 1872 Pela fragata canadiana Dei Gratia O navio, embora com sinais de abandono Estava com boas condições de navegabilidade Com parte das velas içadas e sem ninguém a bordo E sem o seu barco salva-vidas O último registro no diário do bordo Tinha data de 10 dias atrás O Mary Celeste saiu de Nova York rumo a Genova Em 7 de novembro E quando foi descoberto Ainda tinha bastante provisões e mantimentos A sua carga de álcool desnaturado Estava intacta E os bens pessoais do capitão E do restante da tripulação Não haviam sido mexidos Nunca mais se viu ou se ouviu falar Dos quem eu a bordo do navio Sobre o usuário de Strange Forever Foi baseado em Link Um personagem de um filme de 1986 Do mesmo nome Link O animal assassino Que é um filme de terror britânico Dirigido por Richard Franklin Quando Polnareff é transformado em coite Quer dizer Criança Pelo instante de Aless E se tranca em uma sala com uma porta de madeira Aless rasga essa porta usando seu machado Ele então coloca a cabeça na porta agora quebrada Dizendo Polnareff estou aqui A cena se assemelha muito ao famoso cenário do filme O Iluminado De Stanley Kubrick Onde se vê a icônica cena Olha o Johnny aqui Recomendo também este clássico E se acharem conveniente Pesquisem a história de criação desse filme É deveras interessante A primeira metade do arco do Will of Fortune É possivelmente uma referência ao primeiro filme de Steven Spielberg Duel No Brasil O título é Encurralado E foi lançado em 1971 Seu gênero é suspense Originalmente direcionado para a televisão O filme foi feito em apenas 13 dias Nele David Mann Weaver Está dirigindo seu carro pelas estradas da Califórnia Quando começa a ser perseguido por um caminhão gigantesco Que parece querer brincar com ele perigosamente na estrada No decorrer do trajeto David começa a perceber que a perseguição não se trata de apenas uma mera brincadeira Além desta Will of Fortune É uma referência direta Inspirada na obra de Stephen King Christine O carro assassino Lembro de assistir esse filme quando era criança Achava muito bizarro quando Christine começava a se retorcer fazendo barulhos estranhos até voltar ao normal Undo Usuário do Gab É baseado em Zatoichi De Kang Shimozawa Um filme nipônico centrado em torno de um espadachim cego do mesmo nome Fiquei muito feliz ao notar as similaridades Caras Esse filme é muito legal de se ver A cena da cabana é engraçada demais Quando Jill força o senador Wilson Phillips A dirigir através da multidão Wally Do livro infantil Onde está o Wally? Pode ser visto voando pelo ar Infelizmente Não haverão mais livros dele Nem do seu estande White Stripes Porém Isso é história para o outro vídeo O Hanged Man Do Jay Gile Pode se referir a um filme de terror ocidental Baseado na obra literária O Proibido O filme É chamado de O Mistério de Candyman De Clive Barker Este é um filme de terror dirigido por Bernard Rose Em 1992 O mais interessante É que esse filme foi o primeiro a lidar com o conceito de lenda urbana no cinema Acho que não preciso dizer que o visual de Joseph Foi baseado no Indiana Jones do Anil Falando agora da parte 4 No arco do Tony Ultrasar O Cuiasso bebe um pouco de água que cura seu cansaço Liberando grandes quantidades de lágrimas de seus olhos Ele assemelha isso Alegando que chorou muito mais quando assistiu o filme de 1979 The Champ Ou o campeão aqui no Brasil Nesse filme de Franco Zeffirelli Um ex-campeão de boxe está afastado da carreira devido ao alcoolismo Ele decide voltar aos ringues para satisfazer a vontade do filho Que sempre o considerou um verdadeiro campeão E deseja vê-lo lutando mais uma vez Agora Na parte 5 Há várias referências sobre filmes de máfia No entanto O conteúdo de referência foi tão interessante Que eu tive que fazer um Jojolino só pra ele Vou deixar pra vocês o link na descrição Já na parte 6 Quando Jolini foi afetada pelo Jailhouse Lock De Mew Mew Começou a assistir alguns filmes Enquanto sofria de amnésia Em primeira instância Ela questiona sobre Johnny Depp Provavelmente o filme seria Do Inferno Dirigido por Albert Hughes Esse filme conta a verdadeira história de Jack o Estripador Ou pensa conferir Mais tarde Jolini dá um baita spoiler do final de O Sexto Sentido Já que na época de lançamento do mangá Muitos nipônicos não haviam assistido o filme ainda As notas que ela faz para não se esquecer São a referência ao filme Memento Saca só Memento Ou ainda Amnésia Aqui no Brasil É um filme norte-americano de 2000 Escrito e dirigido por Christopher Nolan Baseado no conto Memento Mori De seu irmão Jonathan Nolan Quem assistiu Death Parade vai se emocionar aqui Ele é estrelado por Guy Pearce Como Leonard Shelby Um homem que sofre de amnésia anterógrada Impossibilitando que ele adquira novas memórias Assim como Jolini Esse filme é um épico E eu veementemente recomendo que assistam Vão aprender demais Memento Mori É uma expressão usada no latim Que significa Lembre-se que você morrerá Leia uma história Compensa Na parte 7 A própria corrida Steel Ball Run É baseada no filme Cannon Ball Run A cena do flashback Em que Funny Valentine Recebe o lenço de seu pai É muito semelhante A famosa cena Relógio de Ouro Com Christopher Walken Do filme Pulp Fiction Tempos de Violência aqui no Brasil Do mito Kenton Tarantino Araque Fez o principal vilão do Steel Ball Run Sendo o presidente americano Porque em Independence Day Ele percebeu O quão impressionante É um presidente lutador Na parte 8 Bom Eu não li ainda Fica pra próxima Eu queria agradecer a todos Que além de curtir Manifestam sua opinião É por isso que eu faço isso Quero deixar aqui Meus agradecimentos A Antônio Igor Paulo Mota João Marcos Rodrigo Rodrigues Ao Celso do canal Celso Pedia E principalmente Ao Felipe Abreu Que fez essa maravilhosa arte Para o canal E quero agradecer também A todos os outros Que estão sempre me apoiando No próximo Tchau Jolino Eu vou falar sobre Os Zeppelin Até mais Até mais Tchau Jolino Tchau Jolino Tchau Jolino